Música Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa Agenda Cultural. Final de semana chegando e você ainda não tem o que fazer? Fica tranquilo, pois a partir de agora você acompanha comigo, Vitória, e com a Isabela os principais eventos e indicações de filmes e séries, não é mesmo, Isa? É isso mesmo, vamos lá? Bom, e vamos começar com o show na noite desta sexta-feira em Goiânia. O show da dupla Edson e Hudson embarca aí na capital com os sucessos do álbum Uma Noite de Boteco. A dupla se apresenta a partir das 21h no Laguna Gastrobar, mas os portões se abrem a partir das 17h para quem deseja começar a curtir a festa mais cedo. E assim, Isa, como as pessoas podem comprar ingressos que eu também estou querendo saber, hein? E não só você, né, Vitória? Os ingressos estão à venda pelo site www.baladaapp.com e custa a partir de R$ 120,00. Pois é, os fãs de sertanejo também podem comemorar porque a dupla sertaneja Rick e Renner se apresentam também nesta sexta-feira, dia 25, no palco da Azur e com um repertório com todos os sucessos da dupla. Na mesma noite, o cantor Lourenço e os jugeis André Mello e Rafael Ramalho agitam a festa. Os portões se abrem a partir das 22h. E para fazer reserva, como que a gente faz? Em qual telefone a gente tem que ligar? Para fazer a reserva é bem simples. Basta vocês ligarem no telefone 62-99909-9994. Bom, e a Prefeitura de Goiânia, junto com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas, realiza durante este final de semana a sétima edição da Feira das Pretas, no terceiro piso do Shopping Bouganville. Que legal, né, não, Isa? Muito legal. E o evento reunirá cerca de 32 afroempreendedoras que expõem e comercializam produtos de beleza, artesanato, saboaria artesanal, gastronomia e muito mais. Está imperdível, viu? Pois é, Isa, você sabia que a feira tem como objetivo estimular o afroempreendedorismo e também fortalecer economicamente aí os mercados de mulheres negras, indígenas e comunidades tradicionais. Muito bacana, né? Muito. E eu fiquei sabendo que o evento ocorre das 10h às 21h no sábado e das 14h às 20h no domingo. Ou seja, se não der para você comparecer no sábado, tem o domingo também. Isso mesmo. E para quem quer dar um rolezinho também no domingo, às 15h o Piribar e Restaurante promove a 10ª edição da Roda de Forró. E quem vai estar lá, Vitória? Bom, essa Roda de Forró aí conta com a participação de músicos como Binho Zamumbeiro, Chico Ramalho, Gustavo Pompeu e muito mais. O evento é realizado aí todo último domingo de cada mês. E como funciona cada edição, Isa? A cada edição, o público é surpreendido com uma coletânea de novas músicas. Além de sugestões de músicas favoritas, o cover artístico é de 15 reais. Após dois anos de pausa e adiamento devido à pandemia, o Cerrado Mix retorna à capital goiânia. Para agitar o fim de semana, o line-up do evento traz que nomes, Vitória? Bom, ele traz nomes como Freud, Cintia Luz, Poesia Acústica, Kauak, Lino e muito mais. As vendas online estão disponíveis aí através do site www.tiquetou.com com meia entrada liberada para o público geral. E que dia que vai acontecer o evento, Isabela? O festival acontece domingo, dia 27, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, com a abertura dos portões às 16h. E vamos mudar de assunto. A partir de agora, você acompanha as nossas indicações de filmes e séries para a Agenda Cultural. E aí, você tem algum palpite das nossas indicações, Isa? Nó, tem vários. E não vai ter como você ficar sem aproveitar o fim de semana, viu? Em 2005, através de um túnel, ladrões invadem o cofre do Banco Central do Brasil, localizado em Fortaleza, no Ceará, e roubam, Vitória. Você não sabe quanto. 160 milhões de reais. Com depoimentos inéditos, a série documental 3 Toneladas Assalto ao Banco Central examina um assalto histórico e revela as trágicas consequências de um golpe milionário que parecia perfeito. Bora ver o trailer. Um crime perfeitamente planejado. Foi um furto. A caixa forte do Banco Central. Os ladrões alugaram uma casa nas proximidades do Banco Central. De lá, cavaram 80 metros de túnel até chegar ao cofre. A primeira monta que foi calculada é em quilos. Três toneladas e meia. Subtraíram mais de 150 milhões de reais. Era uma coisa totalmente surreal, né? Quem eram essas pessoas? Como é que elas conseguiram construir esse túnel? Furto, caixa forte, buraco, túnel. É óbvio que isso não é coisa, não é um crime simples. No primeiro momento, era bate-cabeça. Naquela época, o rei do crime não era o traficante, era o ladrão de banco. 100 quilos para cada um de dinheiro. Além dos 80 milhões planejados, eles cometeram o primeiro erro deles. A engenhosidade que eles tiveram para executar o crime, eles não tinham para saber o que fazer com o dinheiro. E ali começou a caçada. Esse aí, ó, foi um dos que assaltaram o Banco Central. Todo mundo sabe quem cometeu o assalto, só quem não sabe é a polícia. A gente vê hoje que o que ficou do crime foi uma espécie de maldição. Tráfico de droga, tráfico de arma, sequestro de pessoas, mortes de pessoas, corrupção policial. A polícia roubou o ladrão. Tem muitos mitos, né? Criados e recriados em cima disso, né? Desse forto. Foi uma história que eu não tenho orgulho, né? Dinheiro não compra tudo. Ainda mais nessa vida. Meio que de filme mesmo, né? Talvez se fosse um filme, aquilo ali não fosse verídico. Bom, e Caranguejo Negro é um filme de ação sueco em que seis soldados embarcam numa missão clandestina para arriscarem as vidas atravessando um arquipélago congelado. Sabe qual que é o objetivo, Isa? Transportar um misterioso pacote que pode acabar com a guerra. Os soldados atravessam o gelo em uma missão desesperada, ultrapassando seus limites. Eles têm que decidir qual é o preço que estão dispostos a pagar pela sua sobrevivência. E aí, bora ver o trailer junto com a produção? Bora. Vamos fazer什麼? Nós estamos perdemos os guerreiros. Nós estamos perdemos para o pencil, mas nós estamos nos apresentando uma última folga. A primeira vez por 37 anos... ...vindos ao explanations, um sistema de umição desespero. Bom, como é o plano de espera, é um삿adinho nosso. de um atalho especialista. É um objetivo de sua própria vida. Nós encontramos um atalho em um atalho sobre a luta. Vamos lá! Nós vamos reunirmos novamente, assim que você chegará. Não é o fim do que a coisa. É o fim do que tudo. Não todos vão conseguir. Se não forçar nenhuma, ela pode vir a guerra. O que? Daniel? É apenas nós e a fim da noite. Não! 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 Diga não que você vai ter um bilhete. Não! Não há uma chance para o que nós conseguimos. E vamos falar de podcast agora? O Papo Xadrez recebeu no último episódio Anderson Richard, vocalista da banda Mr. Jim. Você lembra quem que é ele? Eu lembro da música Minha Juventude, hein? Ele contou aí todos os aspectos de sua vida profissional e pessoal no Papo Xadrez. A transmissão do quinto episódio do podcast já está aí disponível no canal do YouTube. E aí, Isa, vamos dar uma olhada, Nate, como foi? Vamos! Minha Juventude na Roça. Minha Juventude escrevi na Roça, férias. Eu sempre fui pra fazenda mesmo. Meus avós não tinham fazenda. Meus avós moravam na fazenda a vida inteira. Então, e a minha avó paterna morava em um sítio também aqui, no bairro Goiá. Sítio. Era praticamente dentro da cidade. Você perdeu os quatro já? Perdi. Perdi os quatro. Perdeu a referência da Roça também? Não. Minha mãe, inclusive, hoje a casa dos meus avós é da minha mãe. A gente vai sempre lá. Então, é o mesmo. Por isso que eu ainda encontro esse lugar. Sua juventude está lá ainda. Esse lugar está lá. Eu olho sempre. Escrevi ali, né? O pensamento que eu tive não teve uma influência da Roça, mas eu estava lá. E é estranho que você falasse, por que você não estava lá e escreveu uma coisa bucólica? Não sei. Como é que foi isso? Conta pra gente em detalhes, assim, pra gente conseguir visualizar isso mentalmente. Como é que foi o processo de escrita dessa música? Foi onde exatamente? Foi embaixo de um pé de manga? Foi ali no corral? Foi na cozinha? Na sala? No quarto? Trancado no quarto? Como é que foi isso? E a vó tem a famosa aquela área em volta da casa. Sim. Opa, tradicional, né? Daquele cimento queimado, que a gente escorregava, lavava com água e sabão. Lovava sabão e... E a gente escorregava aquilo ali, adorava. Eu estava lá, tinha levado violão e eu ia para o Rock in Rio em 2001, né? E a principal banda do dia que eu iria era o Red Hot Chili Peppers. E eu estava ouvindo o Red Hot Chili Peppers na roça e o baixíssimo do Red Hot sempre foi uma referência, né? Eu estava começando a me apegar pelos outros instrumentos, porque o negócio era cantar e eu ouvi. E o Rodrigo sempre falava dele, depois o Julián. E eu estava fazendo, literalmente, brincando com o groove de baixo. E aí surgiu essa ideia do tom, 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 que era quase uma vinhetinha, né? Sim. E aí teve um momento, teve uma historinha que tinha acontecido comigo aos oito anos, que ela, assim, ela deu pontapé inicial, tem uma parte verídica ali no início, eu tinha apenas oito anos, né? Só o restante que não. Esse foi, de fato, o começo da música? Sim, eu tinha apenas oito anos. É porque lá na roça, eu conheci, quando eu tinha uns oito, nove anos, eu fui para uma festa lá e vi uma menina muito mais velha. E me apaixonei. E na época eu voltava para a fazenda, eu estava passando férias na fazenda e ficava ouvindo rádio, músicas românticas. Nessa época, na década de oitenta, eu ficava passando a rádio Araguaia FM. Nossa senhora. Love hits. Aí ficava passando lá as músicas, e eram sensacionais, são até hoje, né? Então, muita música internacional. Oh, yes, yes. Os grandes sucessos, né? Eu ouvi aquilo lá e, ah, meu Deus, eu chorei por causa da menina. Eu não tinha nem idade de gente ainda, não era nem adolescente. Já tinha a primeira sensação, né? É, de paixão, né? Ah, eu vou casar com você. Mal sabia eu. Eu vou trabalhar. Meu, no mundo, girava, que não sei o quê. É, aí eu fui fazer a minha... Eu construí a minha história, né? Minha história que foi... Aí eu escrevo a música. Essa menina foi legal, porque depois ela namorou com dois primos meus. Então, foi legal. Todo mundo... Não deu certo ser da família, é uma pessoa querida lá. Mas mal sabia eu que... Você mesmo não conseguiu. Não, não. Peraí, essa pessoa... Desculpa, gente do céu. Mas, assim, você tem convívio com essa garota? Não, não. Nunca mais. Com essa vaca? Desculpa, porque a música diz isso, viu? Não, a minha mãe que fala da... É isso mesmo. A minha mãe nunca nem sou. Toma, menino. Minha mãe tem nada a ver com essa mãe da história. Por isso que aí o resto foi ficção, né? Foi, né? Começa uma historinha e tal, e fiz a música. Mais uma vez, eu imaginei o público cantando, porque a música tem uma coisa diferente. Primeiro, que ela é uma história, não é? Ela tem uma historinha mesmo. Sim. Segundo, que ela tem uma diferença de velocidade. Não. Dos partes A para o B. Ela acelera o refrão e volta. Acelera o refrão e volta. E eu, por algum motivo, achei que aquilo ia dar certo. E essas foram as nossas indicações para vocês. Te esperamos na próxima Agenda Cultural, não é mesmo, Vitória? É isso mesmo, hein, gente? Desejamos a todos um ótimo final de semana. E aproveitem aí para curtir as nossas indicações e eventos, hein? Até mais!